Eu tô com o amor é o do rio Vamos lá Eu queria parar Eu queria parar Eu queria parar E a boca E a água Abertura Bom, a gente está voltando agora ao campeonato, aproveitando que todas as medidas foram tomadas, a gente está com todo o elenco bem clinicamente, não temos nenhum atleta doente no momento, a gente está seguindo todos os protocolos da CBF, da Federação de Brasília, infelizmente estão com os portões fechados, mas isso é uma medida para a segurança da população em geral, ainda a gente tem que tomar cuidado, o vírus não é brincadeira, procure torcer em casa, a gente precisa da força de vocês, mas por enquanto com portões fechados, eu tenho certeza que isso vai passar logo e todo mundo vai poder curtir o Gama aqui novamente. Todos os atletas estão muito bem, bem fisicamente, todos em condições de jogo. Abertura 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 Muitas até falaram assim, eu vou por mim, mas a gente viu que quando a gente está aqui, não é somente por mim, eu tenho que estar aqui pelo meu, eu tenho que estar pelo Manaquias, eu tenho que estar por esse aqui, eu tenho que te ajudar, eu tenho que entrar lá dentro, eu tenho que te ajudar, eu tenho que ajudar você que está chegando agora, eu tenho que ajudar cada um. Nós temos que unir, é união, como sempre foi, nós não perdemos ainda, por quê? Porque temos unidade, nós compramos na unidade, lá nos primeiros jogos, então nós temos que ter essa unidade, tem que um sentir a força do outro, quando minha esposa falou naquele vídeo ali, eu vi a esposa de cada um falando, falando porque está sentindo também, ela sente por você, ela sente por você, minha esposa sente por mim, então nós temos um jogo, esse jogo, eu vi meus companheiros correndo fora do CD, me emocionei, por quê? Porque eu vi os caras correndo, os caras não agoram, elas vão ficar se treinar, mas não agoram, estava correndo e treinando. Então agora é a hora, agora é a hora, agora é a hora de correr um pelo outro, acabou, nós somos fortes, nós temos tradição, nós somos o Gama, seja bem-vindo à família Gama, tá? Seja bem-vindo à família Gama, e o que precisar nós vamos fazer para te ajudar, beleza? Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! A dificuldade que a gente estava tendo Nesses últimos dias Nessa volta nossa foi complicada Achei que o jogo foi bom pra gente Apesar da dificuldade A gente entrou com vontade Pra buscar o resultado Então eu acho assim Que tivemos a nossa dificuldade no jogo Porque muito tempo também Cinco meses sem futebol é muito complicado Não fizemos amistosos Pra poder já dar uma aquecida Então já entramos direto nos jogos Então assim eu acho que o resultado Foi bom A gente tem muito a evoluir ainda Claro que a gente teve algumas dificuldades De entrosamento Chegaram outros jogadores Mas eu tenho certeza que daqui pra frente A gente vai pegar o ritmo de jogo E a gente vai melhorar isso daí Apesar do tempo parado O time se comportou bem Depois de quase 20 dias de trabalho Muito intenso A gente poder superar hoje no jogo E fizemos um belíssimo jogo E mantivemos a nossa primeira posição Agora Quartos de finais E vamos brigar mais uma vez Pra chegar na final Acho que foi um jogo bom A equipe se portou muito bem Uma grande dificuldade nossa Era o aspecto físico E nós tínhamos uma preocupação Segundo tempo nós efetuamos As substituições que poderiam ser feitas Os jogadores entraram muito bem E deram conta do recado Fizeram um grande jogo Acho que foi uma grande partida E tá de parabéns o GAMP pelo resultado Tivemos uma excelente partida É Correndo pelo outro Correndo pelo outro Se a gente jogar dessa forma Todos os jogos Mais uma vez Esse grupo vai entrar pra história do grupo Um, dois, três, GAMP